A gente tava fora do ar aqui, e aí você fez uma piada se zoando, daí ela falou, você ia te fazer piada assim, se zoando e tal? Ela falou assim, eu vou me maneirar no hidromel, porque senão vou ter que sair daqui de cadeira de roda. É, fez. Eu falei, caramba, você se zoa? Meu Deus. E aí eu estou devendo pra ela contar do casal que foi no show, que até agora eu não contei pra você o nome do canal. Atualizar a galera que tá em casa e não tava ouvindo, porque obviamente a gente tava off e ok. No show, eu já contei isso aqui no Vez, mas eu sei se todo mundo que tá aí agora ouviu quando eu contei a primeira vez. Um casal que foi no show, ela cadeirante, ele deficiente visual, e aí a gente pede bilhetinho pros casais, e aí chegou um bilhetinho, a gente pegou e o bilhetinho era Meu marido não me enxerga. Isso aqui é umbigo, porque parece metáfora, né? Tipo, ele não me enxerga, né? Eu sou invisível pra ele. Eu sou invisível pra ele, isso e tal. E aí a gente brincando com os casais e tal, quando a gente vê esse casal. E aí brincamos com ele, o Vitor Sarro, que zoa todo mundo, brincou com eles e eles rindo pra caramba. Chegou no fim do show, eles lá esperando a gente, né? Não, porque a gente adorou, a gente quer tirar uma foto e vamos tirar a foto e tal, não sei o quê. E aí a gente tem um canal. Ah, vocês têm um canal? Como que é o nome do canal? E aí que é todo o meu amor. Porque o nome do canal dele, você quer tentar adivinhar? Eu não consigo. Olha por onde anda. Ah, ótimo. Ótimo nome. Eles conseguiram a expressão que junta. Olha por onde anda. É verdade. Dos dois, sabe? Vizem quando eles estão aqui no chat. Se eles estiverem por aqui hoje... É, a Fê falou que estava ontem aí, né, Fê? Eles sempre estão aí, interagem com tudo, interagem com a gente no Instagram. São os queridos. Que legal. Esse olhar seu, tudo isso pra perguntar. Esse olhar seu, você acha que te ajudou mais? Acho que sim. Acho que sim. Porque, cara, a gente já está numa situação vulnerável. Você já está deprimido porque aconteceu uma puta merda com você. Imagine isso com mais um peso. Sem leveza alguma, sem piada, sabe? Quem está ao redor de enfermeiro, fisioterapeuta, médico, tem que estar bem pra estar cuidando de uma pessoa, sabe? Que vai estar com o psicológico zoado. E, pra mim, fez toda a diferença. Toda a diferença. Eu não parei de ser eu, sabe? Não parei de ser aquela atleta, brincalhona. Enfim, isso continua até hoje. Então, essa leveza fez toda a diferença pra minha recuperação. Faz a diferença hoje pro funcionário, né? Pra pessoa que vai cuidar de mim. Isso muda tudo. E eu querer também. Tem muita gente que não quer. Simplesmente tá lá na cama, tá deitado. Porque tem que estar vivo. Aliás, porque não chegou a morte. Porque não quer seguir. E eu não digo isso só da pessoa que sofreu um acidente e é deficiente. É pra qualquer uma que tá vegetando, que não entende que a vida, a felicidade vai estar nas pequenas coisas, sabe? Então, fez real toda a diferença essa zoação. Isso que você falou é bem forte. Porque, às vezes, não é nem por qualquer limitação física. É só porque a pessoa tá em vida esperando a morte chegar mesmo. Mesmo que não tenha nenhuma limitação, nenhuma nada. Só desistiu, né? De si mesmo. Isso. Não consegue olhar, ter outro caminho. Só tem aquele caminho. Você faz terapia? Fácil. Fácil. O mais fácil é esse, né? Você tá parado lá ou você simplesmente querer a morte. Essa é a parte mais fácil. O mais difícil é encarar mesmo, sabe? Evoluir. Acordar todo dia e falar, vamos lá. Isso. Simplesmente querer. Nem precisa muita coisa, sabe? Não... Simplesmente. Simplesmente.